Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nossa receita vai ser doce! A receita de hoje é doce de banana, só que aí a banana que eu uso sempre que eu faço doce é banana marmelo. Minha irmã mandou uma fotinha e falou assim, essa banana presta para fazer doce? Era banana prata, aí eu falei para ela, pior que não, não sei, eu nunca fiz, né? Falei para ela, então tenta fazer, aí ela, eu vou mandar para você fazer. Nunca fiz doce de banana prata, vai ser a primeira vez e vai ser aqui no canal para vocês. Olha o tanto de banana, gente! 4 litros de banana picadinha, 1 litro de açúcar, 300 ml de água. E aí, então, você vai colocar tudo aqui dentro, coloca no fogo, óleo, se ela estiver branca, eu vou e fecho a panela de novo, até ela ficar vermelhinha. O que faz o doce de banana ficar vermelho é você cozinhar ele na pressão, na panela de pressão. Começou a pegar a fervura, você já pode pôr a tampa de pressão, tá? Aqui nesse caso aqui eu já vou tampar ela e quando ela tiver um tempinho, eu vou abrir para ver a cor que ela vai estar. Olha isso! Pira na banana! Eu que estava achando que não funcionava, até agora está dando certo, até melhor do que a banana marmelo. Agora esse ponto aqui já está ótimo. Vou despejar ela aqui nessa travessa e vou bater ela e voltar para a panela. Olha que doce mais lindo, gente do céu! Dava até para ficar assim já. Vou ir batendo e pôr na panela de volta. E agora aqui, galera, é paciência, deixa ele fervendo, de vez em quando você vem cá e dá uma mexida. Na hora que ele estiver apurando, vocês colocam a tampa, viu? Senão vai sujar seu fogão todo, vai queimar sua mão. Quando ele começa a endurecer, ele para de espirrar, mas até ele chega a esse ponto... Ai! Até ele chega a esse ponto aqui, ele espirra bastante. Mas aí você arruma uma colher com o cabo grande que dá para você mexer sem tirar a tampa. Se você quiser tirar ele nesse ponto aqui, já pode. É um ponto assim, mais mole, né? E esse doce é a segunda receita que eu estou mostrando aqui no meu canal. Da senhorinha que eu morava com ela quando eu era solteira e quando eu tinha meus 17 anos, que eu cuidava dela. Ela era cadeirante, então ela gostava muito de fazer comida e aí eu gostava também. Então deu certinho, eu aprendi a fazer muita coisa com ela. Tem muitos anos que ela faleceu. Mas as receitinhas dela ficou comigo. O nome dela era meio... Extravagante, meio diferente. O nome dela era Odóxolina. Mas o povo chamava ela de mocinha. Eu gostava muito dela. Deixa ele apurar mais. Deixa ele pipocar aí. Enquanto seca aqui, eu vou mandar uns beijos. Gente, eu quero agradecer as pessoas que me seguem. Eu vou mandar beijo para a Filomena, lá de Crixás. Maria José, lá de Crixás também. Minha tia Zélia, que eu adoro também. Obrigada por vocês acompanharem meus vídeos. Prontinho, gente. Esse é o ponto do doce. Tá vendo? Puxa e vê o fundo da panela. Ó. Que belezura. A liga. Aqui, ó. Quanto mais você deixa, mais ele vai ficar puxando. Mas aqui já deu. Já secou muito. Já queimei meu dedo. Tá ótimo. Já vou despejar ele agora na travessa. Que está pronto o nosso doce Marcelene. Será que prestou, gente? Será? Então, vambora ver. Mas antes, quero mandar um beijo muito especial para os meus seguidores. Bora ver aqui quais as cidades que mais me deram visualizações em setembro. Goiânia, Senador Canedo, Crixás, Anápolis, Rio Verde, Brasília Distrito Federal, Irapuru, Rubiataba, Indaial Santa Catarina, Cristalina, Bela Vista de Goiás, São Paulo, Jatai, Rio de Janeiro e Grajaú no Maranhão. Um beijo para vocês. Muito obrigada por estar me acompanhando. E eu gostaria de pedir a vocês que me sigam também no Instagram. Arroba Luciene Criações. Sem o acento e sem o cestilha. Tá bom? E vambora ver a belezura do doce. Olha só o tanto que isso deu bom, gente. Eu estou impressionada com esse doce. Porque eu descobri que eu posso fazer a receita que eu faço da banana marmelo. Eu posso fazer com a banana prata. Olha que maravilha. E olha que esse aqui me surpreendeu bem mais que o de marmelo. Por quê? Ele ficou muito mais vermelho. Ficou fininho. E eu não vou provar agora, tá? Porque tá muito quente. Se eu provar agora, vocês vão ver o que que vai acontecer, né, gente? Vocês já tem ideia do que que vai acontecer. E eu vou provar lá no Instagram e falar pra vocês como ficou. Ele geladinho. Vai estar espetacular. E eu gostaria muito de falar pra vocês o seguinte. Assim como essas bananas foram aproveitadas, que minha irmã me falou que não tava sabendo o que que ia fazer com as bananas. E eu aproveitei e o resultado foi esse. Maravilhoso. E eu gostaria de dizer pra vocês. Nunca tenha medo de errar. Principalmente na cozinha, né? Eu falo que na cozinha eu não tenho medo de errar. Errou, não prestou, faz de novo. O bolo murchou, faz outro, né? Então, é nas tentativas que você vai conseguir o sucesso. Minha irmã uma vez fez curso e a professora dela falou que você tem direito de errar sabe quantas vezes? 22 vezes. Então, se você errou 22 vezes e continua errando, então pode desistir, que não é a sua função. Mas 22 vezes você pode errar. Então, quer dizer que você tem muitas chances pra poder acertar. E pra você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, se inscreva, curte, deixa comentário. Porque eu sempre falo que essas atitudes de vocês é que vão dar sucesso pro meu canal, né? Então, eu conto com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!